Seja bem-vindo ao canal da Performance Ciclismo, Cris Silva aqui, hoje para falar de mountain bike novamente, para trazer uma notícia boa, nesse momento que o nosso coração está tão apertado e os ciclistas brasileiros estão tão saudosos, com a aposentadoria das provas profissionais do bicampeão mundial Henrique Avancini, Alex Malacardi nos protagoniza o seu primeiro pódium de Copa do Mundo, justamente onde Henrique Avancini conquistou também o seu primeiro pódium. Obviamente que existe uma diferença, o Avancini quando conquistou o primeiro pódium dele em Copa do Mundo, na Espanha, em Valnor, Espanha, ele estava na elite e o Malacardi, ainda na Sub-23, nos brinda com essa conquista que vem, acendeu uma chama novamente, para quem assistiu aí o vídeo que eu falei sobre o Avancini, sobre a aposentadoria dele, eu realmente estava bastante triste, porque, putz, é legal a gente ter alguém para torcer no pelotão e alguém da nossa nação, né? E agora o Malacardi veio com essa conquista da terceira colocação no pódium, seu primeiro pódium de Copa do Mundo, Bom, mas vamos falar da prova. Short Track, Copa do Mundo, Valnor, na Espanha, a gente tem dois brasileiros na Sub-23 correndo o Short Track, tivemos hoje, a Gil Gil, na categoria feminina, conquistou a 27ª colocação e o Alex Malacardi, no Sub-23 masculino, conquistou a 3ª colocação. A prova no feminino, ela foi disputada em 5 voltas e no masculino ela foi disputada em 9 voltas. O campeão do dia foi o seu companheiro de equipe, o francês Adrien, 2º colocado, Rilley, dos Estados Unidos, e o Alex Malacardi na 3ª colocação. O francês Adrien chegou 2 segundos na frente do Rilley, que chegou a 7 segundos na frente do Malacardi, ou seja, o Malacardi chegou 7 segundos atrás da 2ª colocação e 9 segundos atrás do 1º colocado. Chegou ali, disputando no sprint, a 3ª colocação com o suíço Luque. Chegou 1 segundo na frente do suíço. Grande disputa, ele que deu uma declaração nas redes sociais falando que está bastante feliz, bastante emocionado, né? Inclusive, mencionou o Henrique Avancini nessa sua conquista. Um detalhe bastante legal que eu gosto de mencionar aqui, treinador do Alex Malacardi é o Henrique Furtado, também brasileiro, então acho que é uma conquista dupla, né? Porque a gente tem um treinador brasileiro colocando um atleta no pódio de Copa do Mundo. Geralmente a gente tem também o Gustavo Xavier correndo essas provas da Copa do Mundo na categoria Sub-23 com Malacardi, mas ele infelizmente não estava presente na prova de hoje. Copa do Mundo que começou hoje, né? Com a Sub-23 e a gente ainda amanhã, na sexta-feira, teremos o XCC masculino e feminino elite. Aí no sábado a gente tem o XCO masculino e feminino Sub-23 e no domingo o XCO masculino e feminino elite também. Eu não sei se eu vou conseguir trazer aqui para vocês o resumo do XCO masculino e feminino tão rapidamente, porque esse final de semana a gente vai estar realizando um training camp na cidade de Campos de Jordão, teremos quase 40 atletas lá e a gente vai estar dividindo a nossa energia com eles, dividindo a nossa experiência e também aprendendo muito com eles. Então provavelmente eu vou soltar aqui o resumo para vocês do XCO somente no domingo à noite. Depois que eu estiver na minha casa eu vou pegar a prova para assistir e conto um pouquinho para vocês como é que foi. Grande dia para o nosso ciclismo, né? Nossa, essa semana está cheia de novidades. Meu Deus do céu, mas tivemos altos e baixos ali no começo, agora estamos embalando de novo que toda a energia do que o povo brasileiro colocava, principalmente no Henrique Avancini, que era o bike que a gente tinha de maior visibilidade lá fora e também aqui dentro do Brasil. Agora vamos pegar essa energia, juntar ela e colocar nessa galerinha nova que vem vindo aí, não somente da Sub-23, como também o Zé Gabriel, que está sempre correndo a etapa de Copa do Mundo, Raiza Golão, Karen, Cecília Najara, a gente tem o Gustavo Xavier, que ficou de fora desse XCC, tem o Ulan Galiz, que também está sempre lá fora. Então vamos juntar nossa energia e mandar para essa galera para que eles possam apresentar o melhor do nosso mountain bike lá fora, continuar esse legado que o Henrique Avancini nos deixou. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau! Tchau!